Ele já pegou para Arraia do BT, olha o branco que eu achei, que isso hein, oi voltinha, e aí tá gostando do evento? Pô, tá aqui a espiga, tá normalmente, mas tá gostosinho de curtir, né, é segredo. Como que é até normalmente? Normalmente, gostosinho como sempre. O BT é um bigode louro, né? É. Achou o elogio, não é? Aí, tô falando o que? Ó o Bairro, ó o Moreno. Ó o Moreno, pá, bigodezinho de leite, coisa linda. Coisa linda, coisa linda. E aí, vai levar alguém hoje? Pô, tô vendo, talvez arraste alguém hoje pra golanche, pá. Mas é dois beijos de hoje, já, já, já. Na preta, uma só. Uma só? É, tem mulher que quer o homem de um só, decidir. Quietinho, ela fica solta, mas não é uma só. Se ela tá morta, tu vai levar outro. É, é, é. Que é posturado, mas tudo é fraco. A carne não é forte, a carne é fraca, pô. A carne é fraca, né? Batei, pão, sai da 1, pô. Batei, pão. Não é segredo. Não é segredo. E hoje é só porradeiro. Batei, pão, é só porra. Pô, pega. Pega ela. Pega. Põe, põe. Porradeiro, vai sim, mano. Que espi, que espi. É isso aí. Deixa na rede social aí. Que? Na rede social, pelotista. É, rede social. Bora, rapaziadinha, então. Quem explica, só seguir lá. 021, underline, de, underline, Caio. Vambora, quem explica. Só seguir lá, passei. Só seguir lá, valeu? Já fala que acessa, ele não para.